O quarto festival da gastronomia do Vale do Iguaçu, em Porto União, União da Vitória, traz questões regionais e também ligadas à cultura dos povos que formaram a nossa região. Daiana, mamamia, o próprio nome já disse uma conotação aos italianos. E os pratos aqui servidos, tanto a tábua de frios quanto o prato principal, tem essa ideia mais ou menos do festival? Isso, mais voltado para a culinária italiana, mas com uma mistura dos nossos ingredientes e dos nossos pratos típicos, no caso da costela, da abóbora. Aqui também são produtos coloniais, produzidos aqui na nossa região, então já é uma mistura da Itália e uma homenagem à nossa cultura local. Neste festival, quem vem aqui saborear os pratos da casa e pede este prato do festival, vai ter uma tábua de frios com queijo, com salame, e que abre, de certa forma, o apetite para o prato principal? Isso mesmo, uma tábua de antepassos é sempre uma boa entrada para o prato. Isso é uma coisa que os italianos costumam fazer muito na culinária deles. Então, assim, é um prato que super combina com, na verdade, com uma entrada para qualquer prato. E aí vem para o prato principal que a gente tem a costela, tem a abóbora cabotiá, e mais a iguaria da massa italiana com queijinho também. Isso, né? O orequete é uma massa não muito conhecida por aqui, né? Mas, na verdade, é o formato, o nome chama, é uma orelhinha, né? Então é o formato de uma orelhinha, o orequete, e super harmonizou com esse molho de parmesão e abóbora cabotiá. E a costela, né? Que é a nossa costela, que ela é super especial, porque ela fica no forno da lenha durante 17 horas, né? Então pode ver, ela está desmanchando, né? Então é um prato, assim, que é difícil não gostar, né? E, obviamente, que quem vem aqui e passa por esse processo de experiência, porque a gastronomia, a culinária é uma experiência, além de matar a fome, também a gente passa por toda essa história da culinária. E a ideia do Mamma Mia foi mais ou menos essa, neste prato, de trazer um pouco da cultura, da história dos italianos com produtos regionais, e aí dar essa cara no festival para esse prato. Isso, né? A característica da própria pizzaria Mamma Mia é o conforto familiar. Nós tratamos todos os nossos clientes aqui como uma família, né? E um bom italiano gosta de reunir a família e os amigos na mesa, né? A culinária é o forte, né? Então a gente quis trazer tudo isso, né? Junto com a nossa culinária local, para o quarto festival gastronômico. E daí, depois de saborear a tábua de entrada, o prato principal, tem mais uma iguaria que leva também produto aqui da região, bastante conhecido. Isso, a nossa torta, esse é um lado mais alemão, né? Porque ela é parecida com a torta alemã, mas a gente usou o steinheger, né? Como parte do ingrediente. Então é uma torta de café com creme de avelã e chocolate e um toque de steinheger. E para você que está assistindo e vendo as imagens dos pratos aqui do Mamma Mia, no quarto festival gastronômico de Porto União e União da Vitória, aproveita e faz o convite para o pessoal participar também do festival e vir aí no Mamma Mia e degustar essas delícias. Então, pessoal de União da Vitória, Porto União e região, nós convidamos vocês para participar do quarto festival gastronômico. São todos bem-vindos em todos os restaurantes, são várias opções deliciosas e nós estamos todos de portas abertas esperando por vocês. Obrigado, Dayana. E canal 4, fazendo você ficar com vontade para vir aqui no Mamma Mia e nos outros 15 estabelecimentos que estão participando desse festival. Sem dúvida, você vai ter uma experiência única, fantástica e vai ficar muito feliz. Canal 4, levando a imagem para você vir aqui e participar também. E até a próxima.